Olá, eu sou o Henrique da Escola Park Tool e estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Ask Bikes e nós vamos falar sobre remendo de corrente, como fazer isso na rua de forma fácil e rápida. Neste vídeo nós vamos utilizar somente a ferramenta doméstica, um canivete multifunções. O intuito é fazer com que você, ciclista, consiga resolver esse problema caso aconteça de quebrar a corrente aí no percurso do seu pedal. Beleza? Vamos lá então? Bom, aqui na bancada eu tenho quatro peças que fazem a conexão na corrente. É importante você entender qual a tecnologia utilizada na corrente da sua bicicleta para fazer a compra de um sobressalente aí, para se caso acontecer um acidente ou a corrente vira a partir aí na rua, você ter a peça de reposição para fazer a substituição. Aqui eu tenho um Power Link da SRAM Eagle, 12 velocidades. Aqui eu tenho um Missing Link da KMC. Aqui eu tenho um Quick Link da Shimano e aqui eu tenho um pino de conexão da Shimano. É importante, como eu falei, vocês entenderem qual é o mais adequado para o sistema de vocês e não fazer trocas e mix de produtos de marcas diferentes, porque cada um tem uma tecnologia, provavelmente você vai ter problema aí na troca de marcha. Então você vai resolver o problema da corrente quebrada e vai acabar tendo problema na regulagem do câmbio. Então é altamente recomendado, é extremamente recomendado, posso dizer até assim, que você utilize as tecnologias dos componentes da sua bicicleta, todas compatíveis, para não ter nenhuma surpresa aí no seu pedal. Beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês como que se faz o reparo da corrente, caso ela venha a partir na rua, usando esses quatro sistemas aqui. É bem simples, não tem muito segredo, a gente precisa nada mais, nada menos do que um canivete multifunções. Esse pode ser da marca que vocês acharem interessante, pode até ser o que vocês têm mesmo. Muitas das vezes os canivetes, eles têm as ferramentas meio que combinadas, então eu preciso tirar uma parte do canivete, combinar ela com outra, para montar uma ferramenta para se fazer a manutenção. Então esse aqui, por exemplo, eu preciso de uma chave Allen para usar a chave de corrente que está aqui. Então eu pego a chave Allen e aí combinados, eles vão formar a chave de fazer manutenção na corrente. Certo? É basicamente isso aqui que eu vou precisar hoje. Bom, a corrente quando ela é montada, ela vem aberta, como ela está aqui na minha mão agora. Esse aqui é o pino de conexão que foi utilizado na montagem da corrente, na sua primeira montagem, ou seja, quando ela foi instalada na bicicleta, foi utilizado esse pino, com esse modelo aqui, que é esse pino aqui, tá? Então você vê que ele é diferente dos demais, tanto os sucessores quanto os antecessores. Isso é importante identificar, porque existe uma recomendação que nunca se abra novamente nesse mesmo pino, e sim alguns pinos para frente e outros para trás, ou para trás. Então é importante que vocês procurem isso daqui. Raramente vai acontecer a quebra no pino de conexão. Se isso vir a acontecer, provavelmente é sinônimo de má montagem, tá? Então dificilmente a peça vai vir com defeito e isso normalmente é má montagem do sistema. Bom, como vocês podem ver, aqui já existe a combinação ideal para se colocar o pino de conexão. Então eu colocaria ele aqui. Desta forma. E aí a corrente está pré-assetada para se fazer a instalação. Coloca a ferramenta aqui e a gente vai fazer a montagem. Mas, quando a corrente quebrar, um desses dois links da ponta terão se danificado. Então eu vou ter que fazer a substituição, a remoção de um dos dois, tá? Isso vai implicar, inclusive, no comprimento da corrente. Então é importante que depois que você fizer essa manutenção, fizer a espaço a passo que a gente está fazendo, procure uma loja capacitada para que eles possam te dar auxílio na manutenção da corrente ou até mesmo na substituição dela. Bom, a chave de corrente que eu tenho é essa daqui agora, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou, vamos supor que essa ponta tenha quebrado, eu preciso criar essa mesma situação aqui no próximo link. Se eu tirar esse pino que eu estou com a ferramenta agora, ele vai criar incompatibilidade, ou seja, essa ponta não vai criar, não vai montar dessa forma no link. Então eu preciso fazer o seguinte, colocar ele no próximo link. Aí uma vez instalado aqui, eu encosto o pino da ferramenta no pino da corrente. E com a chave ali eu vou apertando, aí como vocês podem ver, o pino ele vai saindo desse lado aqui, tá? Eu posso arrancar ele completamente. E, beleza, esse seria o link quebrado, os dois links quebrados. Aí agora eu tenho novamente a composição ideal para montar a corrente com o pino de conexão. Certo? Beleza? O que eu faço? Abra a ferramenta o máximo que eu puder aqui. Bom, aí como vocês podem ver, o pino ele está encostado, ele está dentro da ferramenta, na verdade, fica meio difícil de ver, mas... Aqui dentro ele está encostado, o pino da ferramenta está encostado no pino de conexão. E aí eu vou começar a fazer a inserção dele. E esses vão conseguir notar aqui que o pino vai empurrando, vai sendo empurrado para dentro da corrente, tá? Quando... Vocês vão sentir que ele vai ter um ponto que ele fica um pouco mais duro, e depois um pouquinho mais suave, quando ele estiver encaixando na corrente. Quando acontecer isso, aqui ele já está bem duro. Eu paro, removo a corrente fora, e aí vocês vão notar que o elo está bem molinho, tá vendo? Ele não está duro. Isso é importante fazer, porque esse é o limite que eu posso empurrar o pino para dentro, sem ter que torcer a corrente lateralmente. Isso caracterizaria uma má instalação. Então, vai com devagar que vocês vão conseguir sentir isso que eu acabei de falar para vocês, sem problema nenhum. Mas sobrou um pedaço do pino aqui para fora, não tem problema, você pode usar a própria ferramenta. E aí, aqui vocês vão ver que eu vou quebrar o pino. E aí eu tenho... O pedacinho do pino que eu cortei, que eu quebrei, certo? Que é simplesmente um guia. Essa é a função dele, é guiar inicialmente a introdução do pino efetivo de conexão à corrente. E isso aqui é descartável, é lixo. Então, bom, aqui vocês conseguem ver claramente a diferença entre o pino de conexão inserido por mim agora, e o pino de conexão original que veio na corrente. Então, beleza. Agora, essa corrente não tem mais só um pino de conexão, ela tem dois, porque um que foi colocado inicialmente na montagem, e outro que foi colocado, no caso agora, por mim, mas simulando uma quebra ou um acidente que possa ter acontecido. Bom, é importante que vocês prestem muita atenção na rota em que a corrente passa dentro do câmbio. Então, se caso vocês tiverem a possibilidade de, antes de desmontar, verificar como passa, é imprescindível que a corrente passe no lugar certo do câmbio. Se caso a corrente tivesse saído, caído e ficado para trás, se tiver que voltar para buscar, não tem problema também não. Olha na bicicleta do seu amigo qual que é a rota que a corrente passa dentro do câmbio. Isso vai garantir que você não tem que desmontar novamente a corrente, ou até mesmo desmontar o cage do câmbio para fazer a instalação correta da corrente. Então, tome muito cuidado quando você for passar a corrente dentro do câmbio, tá? Ela tem que ficar nesse formato aqui. A gente está em uma outra bicicleta agora, que é a bicicleta com o sistema da SRAM, onde eu vou utilizar o Powerlink Eagle, tá? De 12 velocidades. A instrução do fabricante para esse sistema é, uma única vez que esse sistema for aberto e fechado, deve ser substituído. Ou seja, eu vou ter o Powerlink aqui de conexão da corrente original, que a corrente veio aberta, eu estou montando ela aqui na bicicleta agora. Então, eu vou ter o Powerlink original, que é este cara aqui, tá? A instrução é, no manual, abrir uma vez, eu devo substituir. Ou seja, vou instalar ele aqui agora, não tem que ficar tirando e pôndo a corrente, tirando e pôndo a corrente, porque eu tenho um Powerlink desse. Se eu tiver que abrir a corrente novamente, eu tenho que colocar um novo Powerlink, para que a segurança da corrente se mantenha de acordo com a recomendação do fabricante. Então, vamos lá. Esse aqui é bem mais fácil de fazer a instalação dele, tá? Diferente do sistema da Shimano, que eu tenho que ter duas pontas diferentes, nesse daqui eu preciso ter duas pontas iguais, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Eu preciso ter duas pontas iguais, por quê? Porque os Powerlinks, eles têm duas pontas iguais, eles são idênticos. Como vocês podem ver, eles são idênticos. Então, eu vou colocar um deles virado para cá, e outro deles virado para cá, e aí um vai encaixar no outro, criando o link da corrente. Então, vamos lá ver como é que funciona. Da seguinte forma, tá? Aqui. Certo? Espera aí que eu vou pegar o outro. E... Aqui. Bom, aqui dá para ver nitidamente como que eles devem ficar. Tá? Ó. Ó. E aí, a instalação deles é bem simples, ó. Coloca um contra o outro, eles vão se pré-encaixar, tá vendo? Aí tem duas formas de se fazer isso. Ou com alicate profissional, ou você vai soltar o câmbio, aqui, o lock do câmbio, né? Os câmbios da instalação bons, bons por isso que eles têm essa espina aqui, que traga, a corrente fica folgada, eu não preciso ficar me ferrando aí para tentar esticar a corrente. Beleza. Como vocês podem ver, ele está semi-encaixado aqui, tá? O pinto está no meio do buraco. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu preciso encaixar ele de forma correta. Então, o que eu faço? Eu giro o pé de vela, bem devagar, tá? Bem devagar mesmo, para ele não soltar. E aí eu vou levar ele lá para cima. Bom, agora ele está aqui, ó. Para fazer com que ele se encaixe, o que eu faço? Eu aperto o freio traseiro, ou seguro a roda, e aperto o pedal. Nesse caso não tem pedal, mas eu apertaria o pedal, eu vou dar uma batidinha de leve aqui no pé de vela, só para vocês verem como que ele vai encaixar. Bom, agora, nessa condição que ele está, perfeito. Está totalmente instalado, no formato certo, da forma que tem que funcionar, tá? Isso é uma manutenção simples, que com certeza vai se tirar da rua, tá? Bom, esse é o passo a passo que a gente teve para passar para vocês aqui no Ask Bike dessa semana. Quer saber mais sobre bike? Tem algum assunto específico que você tem dúvida? Comenta nosso vídeo aqui embaixo. E com certeza nós faremos algum material aí para esclarecer as suas dúvidas e poder te ajudar no seu dia a dia de pedal. Muito obrigado. Até mais.